TRANQUE BEM AS PORTAS Nossa vida aqui na Terra não está sendo fácil, não é? É tanta coisa acontecendo, amor esfriando, ignorâncias aumentando. Mas, enfim, quem conhece as Santas Escrituras, crê e tem fé em Deus, sabe que as profecias vêm se cumprindo conforme o que foi traçado pelo Senhor em resposta às tristes e desprezíveis ações dos seres humanos. O que nos assusta, claro, é a velocidade dos acontecimentos e a esmagadora realidade que os compõem. Mesmo assim, grande parte das pessoas continua levando a vida de qualquer maneira, principalmente uma porcentagem considerável daqueles que se dizem filhos de Deus. Bom, mas cada um é cada um e cabe a quem ainda tem o temor de Deus no coração seguir a sua luta, procurando não se abalar demasiadamente nas provações, Ter a certeza de que Deus está ouvindo as nossas orações e que nestes últimos tempos, onde já vai se desenhando o fim de todas as coisas, pelo Espírito Santo nos derramará o bálsamo de suas consolações. Por esta mensagem, digo a você, meu irmão e minha irmã, que continuemos firmes no nosso propósito de servir e agradar a Deus, Nunca permitindo que se abrigue no seio de nossa alma quaisquer tipos de dúvidas e desânimo quanto à fé e doutrina que professamos. Pois, se nos mantivermos retos e sinceros diante do Criador e formador de todas as coisas, Jamais seremos vencidos e nem lançados no precipício onde são atirados os sonhos e as coisas mais importantes de quem deixou de servir e de acreditar no Todo-Poderoso, Por um tempo, fique quietinho aí no seu esconderijo e tranque bem as portas até que a ira de Deus passe de sobre esta terra. Depois disto, a Ele glorificarás pelas bênçãos, milagres e grandes livramentos recebidos. Até que chegue o fim deste mundo, tudo continuará bem difícil e complicado. Todavia, com Deus do nosso lado, o impossível se tornará possível, o improvável se tornará provável. Os desertos se tornarão em rios, as trevas se converterão em luz. E firmes na viagem rumo aos céus, continuaremos a ser conduzidos amorosamente por nosso Mestre Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.